A gente vai falar agora de outra operação, né? Ainda em Governador Valadares, um homem foi preso no bairro de Lourdes durante a operação Bravo Torres. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma de fogo e munições. Entre essas munições, uma munição calibre 7.62 de uso restrito. Eu quero chamar a Vivian Dias, nossa repórter, que vai contar a informação sobre a sua ocorrência. Boa tarde, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. É isso mesmo. Durante um patrulhamento de rotinas, policiais receberam a informação de que um homem estaria guardando uma arma de fogo calibre .380 na casa dele. E essa arma, na verdade, seria dos filhos dele. De acordo com a polícia, os filhos dele foram presos na semana passada por tráfico de drogas. Então a PM foi até o local no bairro de Lourdes, viu? Em conversa com a PM, o homem contou que foi até a casa dos dois filhos, no bairro São Cristóvão, e pegou a pistola para guardá-la. O morador mostrou aos policiais onde a arma estava escondida. Além disso, os militares encontraram no quarto três carregadores de pistola, 28 munições calibre .380 intactas, e uma munição calibre .762, calibre restrito, também intacta. O Utenente da Polícia Militar, Rafael Lemos, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Em continuidade à Operação Bravo Torres, os militares do Tático Móvel recebem a informação que o pai de dois indivíduos presos por tráfico de drogas semana passada estaria guardando em sua residência uma arma de fogo. Diante das informações, os militares deslocaram até o endereço informado. Foi feito contato com o pai dos dois indivíduos, foi passada as informações para ele que a polícia tinha o conhecimento, ele confirmou que estaria de posse da arma de fogo, ele entregou a arma de fogo para os militares, e também durante as buscas foi localizado uma munição .762. O indivíduo foi preso e conduzido para a delegacia do governador Vladares. Ele não tem passagem no meio policial, mas os filhos dele aí são conhecidos e foram presos com uma grande quantidade de drogas semana passada e com uma arma, uma arma Glock, uma pistola Glock semana passada. É, Nico, esse homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido. Volto com você. Obrigado, Vivian, por sua informação.